O que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Quem mamou, quem mamou, quem não mamou Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Nós paramos pra gastar o índice, nós te deixa importante O tratamento é bom É só tu mamar, amar, 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 amar o bote É só tu mamar, amar, 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 amar o bote Essa mina, ela é doida 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 É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca O que eu vou te falar Quem mamou, quem não mamou Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar Nós paramos pra gastar o índice, nós te deixa importante O tratamento é bom É só tu mamar, amar, amar, amar Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é doida Essa mina, ela é doida É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda